lalalalalala Lina com bebê dela Oi bebê tudo bem? onde você vai levar seu bebê? E aí eu vou no carrinho, minha mamã vai me levar Pessoal, estamos aqui na escola do Anthony, vou mostrar para vocês a sala que ele estuda Está tendo uma exposição aqui da Zeng O que você está fazendo? Obrigado. Mãe, eu quero ir. Eu quero ir, mamãe. Onde está e por Mátio? O que é isso? O que é isso? Esse aqui é o mapa frente Esse aqui é a esquerda e a esquerda Segura a lence apertada assim e tem uma caveirinha aqui desenhada, que legal, parece a costela de Adão, cuidado cair ai eu ia jogar futebol americano aqui com ele, ele trouxe uma bola futebol americano e jogava aqui nossa e era a mesma terra né, de 30 anos atrás ô Anta, pegaram a bola lá de cima hã? tem uma bola ali ó a Lorena ta queimando energia hoje ó, hoje ela corre bastante a boneca sentada na cadeira seca, onde tem livro respeite para ser respeitado oi 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 Música Música Oi mãe Oi princesa, você está pondo a roupa na boneca? Não, é muito fácil Nossa, abri aqui Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, joga fora isso aí Lorena Tem bolinha de chocolate? Ninguém, ninguém Tem Antony, bolinha de chocolate? Tá certo? A CIDADE NO BRASIL Nossa, ela deu uma curva assim CIDADE NO BRASIL 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 Solta ela, assim, ó. Segura assim e solta, assim, ó. Ela tá auto-pip, hein? Vira a lata pra frente. Assim? Não, assim. Assim, bico assim. Aí você segura com a mão lá e segura, segura aqui, ó. Segura aqui e você solta. Alivia a mão, porque ela vai. A lata sempre assim, ó. Solta, é. Olha lá. Você viu? Ela vai indo embora e cada vez mais longe. Cada vez mais longe ela vai. Vai soltando, Fê. Pode soltar. Vou pôr a revolha. Olha lá, ó. Ela tá caindo. Meu Deus, quanto é feio. Não cai mais não. Agora ela pegou a corrente do vento. Olha lá, pipa. Dá azul nela. Olha onde ela tá caindo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tchau, tchau.